Olá amigos do canal Verdade Plana, né? Venho aqui mostrar pra vocês aqui a parte aqui de Isaías 40, 22, onde tem muitos pastorzinhos aí, pastorzinho, pastorzinho que estão abaixo, eles estão abaixo do pastorio de ovelhas, né? Muito abaixo daquele que pastora ovelhas, bois, né? E o que eles estão questionando, o que eles estão dizendo é que na Bíblia em Isaías 40, 22, o nosso criador, né? E quem escreveu, relata que a terra é um globo, né? Que ele está sentado sobre um globo. Mas vamos pegar as referências aqui da Bíblia, olha aqui a mesma Bíblia, né? Traduzindo em português João Ferreira de Almeida, e essa daqui também é a mesma Bíblia de João Ferreira de Almeida. Aqui, ó, né? João Ferreira de Almeida. Agora vamos ver o ano dessa daqui, que é mais antiga. Olha aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, que essa Bíblia sagrada, ela é... Ela foi traduzida... Deixa eu apagar aqui melhor. Ela foi traduzida em 95 e foi impressa em 2006, né? Vamos ver essa daqui. Essa daqui é a mesma Ferreira de Almeida, né? Ela foi impressa em 95, ela foi impressa... Foi traduzida em 95, mesmo ano da antiga. E só que ela foi impressa no Brasil em 2008, né? Aqui, ó, foi impressa em 2006. Vocês podem ver aí, ó. E aqui foi impressa... Olha, pode ver que até a impressora aqui é outra. É a impressora, o nome da imprensa... Imprensa da Fé, né? Essa daqui foi em 2008. Agora vamos lá com o Isaías da João Ferreira de Almeida atualizada, não é? Vamos lá. Vamos lá, né, amigos? Isaías 40. Aqui, ó. Isaías 40. 22, né? Vou pegar aqui uma papada e marcar aqui pra vocês. Essa aqui é atualizada, viu, amigos? Vamos pra atualizada. Vamos lá. Aqui, ó. E ele... Aqui, ele... 22, né? Isaías 40. 22. Ele é o que está sentado sobre o globo da Terra. Ele é o que está sentado sobre o globo da Terra. Vocês estão vendo, né? A alienação... Aí os evangélicos vão e dizem... Olha aí, a Bíblia... A Bíblia fala... O nosso Criador falou que a Terra é um globo. Vou ler de novo aqui pra vocês. Ele é o que está sentado sobre o globo da Terra. Essa Bíblia é atualizada. Os hebreus, os povos hebreus, os íncas, os mares, todos... Todos os povos antigos tinham convicção de que a Terra era plana, estacionária e era o centro de tudo. Existem fotos aí das fotos das civilizações e como eles acreditavam que a Terra era. Agora vamos aqui pegar a mesma Bíblia, só que de dois anos. De 2006, né? Essa aqui é de 2008, essa aqui é de 2006. Vamos lá, vamos lá para o versículo aqui, né? Cujo eu vos falei. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Mesma coisa aqui, ó. Isaías 40, né? Aqui, ó. 40, 22. Vamos lá. Vamos ver o que Isaías 40, 22, nessa daqui diz. Aqui, ó. Está até grifando aqui. Ele é o que está sentado sobre o círculo. Vocês sabem o que é círculo? Eu vou circular aqui a palavra aqui, ó. Para vocês verem o que é um círculo. Círculo é isso, amigos, ó. Vocês já fizeram tarefa de português? Quem entende aí de português? Quem já fez tarefa de português? Circule a palavra com duas sílabas. Circule a palavra... Círculo. Circule a palavra bola e globo. Ah, mas... É, não. Nós somos burros, né? Português, quando é falado corretamente, fica tão bonito, né, amigos? Ele é o que está sentado sobre o círculo. Não é nada de globo, não. Ele é o que está sentado sobre o círculo da Terra. Isaías 40, 22. Aí, por que que essa daqui... Está dando credibilidade a um globo? Está dando credibilidade a um globo. Olha aqui, ó. Está sentado sobre o globo da Terra. Por que, amigos? Vou dizer a vocês agora. Por que é que essa daqui está sendo deformada e está sendo esquecida? Porque todas essas religiões políticas fazem parte... Ah, lá vem ele com as conspirações dele. Conspirações, amigo, é? Podem pegar toda a Bíblia antiga aí, de 2006 para baixo, de Bíblia dos 90, quem tiver Bíblias antigas aí de seus avós, avô... Até a própria Bíblia católica fala sobre a bóblia, sobre... Sobre dono... Sobre círculo. Não tem nada de globo, de bola, não, amigos. Ah, mas um círculo é uma bola, realmente. Um círculo... Um círculo, sim. Um círculo é redondo. E toda coisa que é redonda... Toda coisa que é circular é redonda, mas não é uma bola. Já uma bola... Não pode ser um círculo. Vocês estão entendendo? Não tem condição. Um círculo é um disco. Círculo, circule. Para circular, devem pedir você fazer um círculo. Não é uma bola. Não é uma bola. Não é um globo. E outra coisa, eles não dizem nem que é uma bola. É um globo mesmo. Você sabe o que é um globo? É um globo, não é um globo, né? Vocês estão vendo aqui a canalice dos caras. E ainda vem pastorzinho com piada. Ah, mas a Bíblia está dizendo. E eles tiveram Bíblias antigas, não é? Hipocrisia, amigos. Hipocrisia. Ele é o que está sentado sobre o círculo. Círculo. Círculo da Terra. Não existe... Não existe globo. Não é nada de globo. Globo. Não tem nada de globo da Terra. Correto? É círculo, amigos. Círculo, abóboda. Firmamento, domo. Está certo? Espero que tenha explicado, esclarecido isso aí. E questionem com seus... Vocês que ainda estão aí presos à religião aí, né? Ao paganismo desses templos aí. De pedra. Gastando seus dinheiros aí, seus salários do seu lado. Dando esses pastores para ficar passando porcaria e heresia aí para vocês. Mentira, né? É círculo, amigos. Nada de globo nem de bola. Piquem na paz do Criador aí. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Valeu, amigos. Valeu. 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 Valeu.